Aqui com o bastidor, 5 horas e 13 minutos, eu conversei com integrantes do Supremo Tribunal Federal e a informação que chega à corte é de que o ex-ministro da Justiça, Jair Bolsonaro, aparece em conversas tramando contra a corte, conversas que mencionam inclusive a hipotética prisão ilegal e antidemocrática de um integrante do Supremo Tribunal Federal e de que esse ministro deveria ser deixado em local incerto e não sabido. Os termos deixaram estupefatos os integrantes do Supremo Tribunal Federal das informações que chegaram até eles. De novo, Anderson Torres é alvo de uma série de investigações e chegam, os dados vêm se avolumando. Então, de novo, se você chegou agora, o ex-ministro da Justiça, Jair Bolsonaro, segundo me disseram integrantes do Supremo Tribunal Federal, aparece em conversas conspirando contra a corte, tramando ou elucubrando sobre a hipotética ilegal e inconstitucional prisão de integrantes do Supremo e tratando essa prisão como momento ideal para levar este integrante a, abro aspas, local incerto e não sabido. Essa informação agrava sobremaneira a situação de Anderson Torres para os muitos que ficam tratando-o como uma espécie de mártir. De novo, o tempo e o avanço das diversas frentes de investigação coordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes e pela Polícia Federal têm transformado o arcabouço probatório de que, de fato, havia uma trama golpista, urdida, no coração do primeiro escalão do governo Bolsonaro. Todas essas frentes estão mostrando, deixando esse entendimento quase que cristalino. As novas revelações agravam e dão a ideia, ele que é alvo de uma apuração exatamente por ter sido o chefe da polícia que não apareceu no 8 de janeiro, este homem, Anderson Torres, aparece nesses termos. Em tramóia contra a corte, falando sobre, em ambiente de conversação sobre hipotética ilegal e inconstitucional prisão de integrantes do Supremo.